Música 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 Aqui! Não consigo sair! O teatro me socou! Estou indo pra te pegar. 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 Não pense que sou idiota. Faz anos que você bate nelas. Até que enfim foi a gota d'água e elas fugiram. Não é mesmo? Espera só! Vou te quebrar! Elas fugiram de você, não foi? Mentiroso de uma figa! E então, quanto tempo vai me fazer esperar? Merda! Merda! Precisamos conversar. Sente-se. Você batia nelas. Nunca encostei um dedo na Tamara. Nenhuma vez. E na Ana? Isso já é uma outra história. Ela sempre soube despertar minha ira. Você sabia que elas haviam fugido desde o começo? Sim, eu sabia. Por que não me contou? Você me fez perder tempo. Se eu tivesse... Digamos que eu dissesse que tive um problema. Que não consegui controlar minha esposa e minha filha. Que tipo de frouxo acharias que sou? Sou obrigado a admitir que o acho um frouxo. Não por não conseguir controlá-las, mas por afastá-las. O quê? Não se faça de idiota. Você não deu escolha a elas. Eu e a Ana não era o que parecia o que parece. Muito bem. Sou todo ouvidos. Conte-me o que aconteceu. Desta vez fale a verdade. Eu estava de corre a três dias seguidos. A Ana veio até mim e disse que estavam indo embora. Implorei para que ficassem. Ela se negou a dar ouvidos. Tentei impedi-la. Ela se retorcia como mãe guia e nós brigamos. Ela caiu. É a última maldita lembrança que tenho. Acordei de manhã com a roupa encharcada do próprio mijo e um calo gigante na cabeça. Infelizmente, elas já haviam partido. Tens alguma ideia de como me senti bruxo? Claro que não. Porra, como saberias? Fiquei sem nada. Nada. Só a garrafa. O que aconteceu depois? Depois, a coisa só piorou. Acordei ao pôr do sol sem saber quantos dias haviam se passado. Achei que tudo não passara de um pesadelo bêbado. Foi quando entrei no quarto, mas Ana não estava lá. Em vez dela, havia sangue por tudo. Eu sabia. Ela tinha abortado. Com respiração curta, garganta trancada, cheguei perto da cama e vi jogada lá. Uma coisinha minúscula e indefesa. Sobre os lençóis ensanguentados. Morta. E era por minha culpa. Talvez tenha sido sua culpa. Talvez não. Mas aquele amuleto que ela usava poderia ser importante. Ou talvez o fato de ela tê-lo perdido. O que você fez com a criança? O que eu podia fazer? Levei ela para fora e a enterrei. Só isso? Porra! Nem pensei em fazer um funeral. Aquela situação era um horror. Eu só queria que ela acabasse. Aquela criança era o meu sonho. Eu disse pra Ana. Um bebê. Nosso bebê. Para ajeitar as coisas. Só que ela morreu antes que pudesse nascer. Entendeu, bruxo? Minha filha estava morta. Meus pêsames. De verdade. Obrigado. E saibas que desejo que encontre a tua Siri. O acordo que fizemos diz que preciso encontrar a Tamara e a Ana primeiro. Acontece que sua filha, Nath Morta, pode nos ajudar a fazer isso. Que? Como? Às vezes, caso não haja um enterro adequado, os fetos abortados se transformam em fetúlios. Que... Que porra é essa? Você não precisa saber dos detalhes. Há um laço de sangue entre essa criatura, sua esposa e sua filha. Posso usá-lo para encontrá-las. Como? Há duas formas. Reza a lenda que é possível enterrar um fetúlio sob a soleira da porta da família, realizar um ritual e transformá-lo em um protego. Isso é um tipo de... Fantasma. Um espírito guardião que pode me levar até sua família. E qual é a outra forma? Podemos matá-lo e coletar seu sangue. É só levar isso para o curandeiro, que ele se encarrega do resto. Não mate a minha filha. Ela já sofreu o suficiente. Acabe com a maldição para que ela possa finalmente descansar em paz. Seja como for, temos que encontrar o fetúlio primeiro. Te mostrarei onde ela foi enterrada e cavarei o túmulo sob minha soleira. Se descobrirmos que não será possível transformar o fetúlio em um protego, poderão enterrar a gente nela. Útil de qualquer forma. Quanto mais cedo resolvermos isso, melhor. É melhor que seja hoje à noite, à meia-noite. Espera aqui comigo, então. Perto da meia-noite, te levo até onde eu enterrei. Avise a plebe. Eles deverão ficar dentro de casa hoje à noite e traçar uma linha com sal fora das portas. E tente ficar sóbrio. Levo junto uma pá para cavar o túmulo. Leve. Você precisará dela. Só que não para isso. E aí E aí Obrigado.